Olá meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês a resenha de um Prime super comentado Inclusive já comecei assim pra já demonstrar pra vocês a aplicação, aquele antes e depois que eu particularmente adoro Não é um vídeo de primeiras impressões, eu vou compartilhar com vocês o que de fato eu achei desse produto Até porque eu já usei ele duas vezes desde quando eu recebi Então a resenha de hoje é com o Prime, o novo Prime da Ruby Rose, Studio Perfect Photo Loving Prime, aqui não vem dizendo nada sobre isso, mas acredito que esse nome seja bem sugestivo Pra deixar a pele mais bonita em foto ou vídeo, será? Vamos conferir Então a embalagem do Prime é exatamente a mesma embalagem do Prime anterior Esse Prime aqui, ó, como vocês podem ver, mesmo tamanho, mesma embalagem 25ml de produto, a grande diferença é que o primeiro Prime, ele é mais hidratante A textura dele é mais fluida, ele não tem muita função de Prime, de fechar os poros, de alisar a pele Ele age mais como hidratante mesmo Já digo pra vocês que eu adorei essa embalagem Assim que vi a divulgação desse Prime, assim que eu vi essa embalagem Logo eu lembrei daquela embalagem, daquele Prime da Smashbox Vou mostrar aqui a imagem pra vocês E aqui na frente, na sua descrição, diz que proporciona definição perfeita Suaviza as imperfeições 100% Já tem vídeo aqui no canal falando sobre o Prime, as funções, as comparações De uma forma geral, os Primes funcionam pra fechar os poros Deixar a pele mais lisinha Fixar a maquiagem Proporcionar o resultado de uma pele mais bonita Vou mostrar a textura aqui pra vocês Como vocês podem ver, é transparente É tipo um gel Tem uma textura bem siliconada Muito bom de espalhar Você sente imediatamente a pele mais aveludada Mais lisinha Super zoom pra vocês conferirem Olha, minha pele tá limpa Vou aplicar aqui desse lado pra gente poder ver a diferença Vou pegar um pouquinho aqui Agora vamos lá Ó, eu gosto de dar batidinha De espalhar assim mesmo com o dedo Eu gosto de aplicar no rosto todo Mas de fato, onde tem os poros mais aparentes é aqui nessa área central do rosto Ó, a sensação imediata Bem na hora, assim, que você sente Depois de aplicar É a pele bem lisinha De fato, minimiza os poros Eu não estou sentindo tanta maciez Tanto aveludada Quanto no início Quanto naquela hora da aplicação Então eu sinto que o produto absorve muito rápido Vou fazer um lado aqui só com base Outro lado sem Pra que assim vocês possam conferir a atuação Do prime com a base Normalmente é o que a gente faz É o que a gente usa Então Vou terminar só aqui, ó Ih, gente Eu não sei se eu apliquei muito Mas tá espalhando Isso aqui foi de fato ao vivo Das duas vezes que eu testei Isso não tinha acontecido Bem, vamos considerar que eu botei muito, né Então tá bom Saiu quase todo o produto Vou aplicar de novo Ó Uma bolinha só Pequenininha Deixa aqui nos comentários Se você já testou esse prime Se espalhando Bota aqui pra mim Ó, vou aplicar a base da marca também É a base reformulada Minha cor é L4 Já usei também Já tenho usado Já estou testando também E eu achei que só Não sei se é o tom da minha pele Mas eu achei que ficou um pouquinho mais claro Dessa vez, ó Mas pelo pouco que eu tenho usado essa base Eu percebi que ela Tá mais seca Ó, agora eu caprichei bem O acabamento dela tá muito mais sequinho Do que o anterior Desse lado aqui Eu tô aplicando com outro pincel Mas a mesma base Que a gente vai comparar Um lado sem prime E o outro com prime Não sei se vocês vão notar Desse lado aqui Com prime E desse lado sem o prime Os fóruns estão bem mais aparentes, né Dei só um jeitinho na pele Fiz uma maquiagem muito leve Um batonzinho Pra ficar um pouco mais apresentável Aqui pra vocês, né Então, meninas Na minha opinião A marca surpreendeu mais uma vez Eu particularmente gostei muito Do resultado dele Principalmente por ele ter Essa textura mais siliconada Por ele minimizar A aparência dos fóruns Eu achei até bem similar Ao prime instamate Da Quindice Berenice A textura é igual Ele é siliconado A única diferença Que eu notei assim Comparando um ao outro Assim, bem breve Foi que o instamate Deixa mais opaco Pelo aspecto de pele Realmente sem brilho Isso foi só O único tópico Que eu consegui notar A Mary Kay já tem Bastante tempo Que eu não uso Mas a textura Resultado É bem semelhante A esses outros primes aqui Eu achei que esses dois aqui Eles minimizam mais os poros Do que esse da Mary Kay Eu não sei se é porque É muito tempo que eu não uso Mas brevemente Foi isso que eu notei Vale destacar também Que o preço do prime Da Ruby Rose É super em conta Esse prime aqui Eu não sei o certo Como que tá A faixa de preço Nas lojas Mas nas duas lojas Que eu passei por aqui No Rio de Janeiro Na Miss Bijou Mais especificamente Encontrei esse prime A 15 reais Eu acho que nesse preço Ainda dá pra você De curia Ainda tá em conta Agora se chegar a 20 reais 20 e pouco Eu acho que já é salgado Mas na minha opinião particular Tirando essa parte Que esfarela um pouco Mas nem vou dizer Que foi do produto Até porque eu tava usando bastante Apliquei um pouquinho Pra testar Depois apliquei de novo Mas enfim Tá equiparado Com vários outros produtos Aí do mercado Proporciona resultado E é super em conta Deixa aqui nos comentários Se você já testou Esse prime O que você achou dele Se ficou alguma dúvida Compartilha aqui com a gente Nos comentários Se você gostou desse vídeo Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos E não se esqueça Que esse vídeo Acompanha o post lá no blog Então lá terá mais detalhes E fotos antes e depois Também pra vocês Ah, e se vocês fizerem Um vídeo comparativo Só comparando a textura Resultado desses primes Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber E vou ter o maior prazer De trazer pra vocês Esse tipo de vídeo também Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau